Eu trabalhei muito, eu fui muitas vezes nessa ferrovia para fazer trechos, inaugurar trechos. Eu estou feliz de estar de volta à Presidenta da República e exatamente no meu mandato a gente vai inaugurar finalmente a ferrovia Norte-Sul, que começou em 1987. Nós estamos retomando 14 mil obras que foram paralisadas desde o momento em que houve o impeachment da Dilma. São 14 mil obras, 4 mil delas em escolas. E agora, a partir do dia 2 de julho, nós vamos anunciar um novo pacto, ou seja, um novo começo de reconstruir tudo o que ficou parado nesse país e aquilo que precisa ser feito de novo. Porque tem muita coisa para ser feita nesse país na área de transporte e nós vamos aproveitar esse mandato para que a gente possa recuperar o nosso país e fazer com que a sociedade brasileira tenha cada vez mais a certeza de que o Brasil vai voltar a sorrir outra vez. Obrigado. 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 Obrigado.